Aqui na parte lateral do antebraço, no final do antebraço, indo para o polegar, a gente tem esses dois músculos aqui, este que é o extensor longo do polegar e este que é o extensor curto do polegar, eles delimitam uma área, uma depressão chamada de tabaqueira anatômica, que também é visível bem superficialmente na sua mão, se você estender completamente o polegar, você consegue observar essa depressão chamada tabaqueira anatômica, então ela é delimitada pelos tendões desses músculos, extensor curto do polegar e extensor longo do polegar, ok? Abaixo do extensor curto do polegar, que é esse selecionado, a gente tem outro tendão, que é do músculo abdutor longo do polegar, então são três músculos que movem o dedo polegar na sequência, de medial para lateral, extensor longo do polegar, extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar, ou seja, são dois longos e um curto no meio, a gente costuma chamar de sanduíche de curto, ok? Só para gravar, então o sanduíche de curto que a gente fala é um curto no meio e dois longos, os longos são abdutor longo do polegar e extensor longo do polegar, no meio extensor curto do polegar, é isso.